As imagens a seguir mostrarão caracterizações clínicas do carcinoma epidermoide em lábio, que se apresentam como uma lesão ulcerada, de base endurecida e bordas elevadas, que não mostra sinais de cicatrização e é indolor em fases iniciais. Percebam que alguns pacientes apresentam membranas avermelhadas e outras esbranquiçadas, que se destacam facilmente, porém não mostram sinais de cicatrização. A grande maioria dos pacientes tem como vícios o tabaco e o alcoetílico, muitas vezes associados. Além desses dois vícios, a exposição exagerada ao sol e borda fustigante de dentes podem ser fatores predisponentes ao aparecimento deste tipo de câncer. Ao observar lesões ulceradas que não cicatrizam e continuam evoluindo, atingindo grandes proporções, você deverá procurar o especialista. No caso, o estomatologista, que é o cirurgião dentista responsável pelo diagnóstico precoce de tais lesões. Muito obrigada. Obrigada. Amém.